O que aconteceu é? O que aconteceu é? Não foi a ver O que está a ver? O que é que foi? O seu carro parou ou foi o que parou? Não foi Olha Não esquece de ser um filho da puta Agora vamos Ah Não esquece a puta de um burrada Quando eu aquecer Eu falei quando eu aquecer Esquece um fudidos Uma senhora que foi cantar bosta Valeu Tentei tipo dar pra ser Que eu já vi que esses caras não são muito bons da Eros Foda-se Deixa que eu corto esta Deixa que É mano Vá 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 Ev Vá 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 Vai Vá Vá Se esse banner parece aqueles all papers telemóvel para dizer que telemóvel está à partida Não toques agora? Que puta Deixa eu tocar, deixa eu tocar Caralho, isso está a ver que vai Eu tirei de... Opa, tu não entendeis que as caras... Mano, esses caras não sabem voar, não te adianta estar reclamando Se esses caras não sabem voar... Fiz o quê? Fiz! Eu passei por cima de ti Fiz uma bola e se passasse com os gajos direitinho Passei, passei, mas estava aérea, como é que os gajos iam chegar? Estava a caí com a bola Obrigado, estava aérea Obrigado, tenho que cair Se não caís, como é que queres que eu vá a defender? Queres que eu vá a defender mamãe aérea E aí, lá dentro, mano, tu és mesmo nojento, tu vai te foder E ele me ia defender Sei lá... Os gajos... Olha lá, vou sair de lá É bem bom, mano O gajo ia estar na boca para a voz e depois ia marcar Eu não Mano, puta que pará, agora a bola Olha o fob, essa merda Era banhinhas, eu te defendo isso, mano Que esse gaj nem sabe o que é que fez Não, 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 já volto Você está a perder ou não? E o gajo não vai fazer aéreo? Claro que não sabe O gajo deu um salto e tocou na bola e marcou Isso é aéreo? Tempo se soltou Eu nunca vi o gajo voar Nesta partida Nenhum deles voou Mas vai correr? Quanto consegue em fogo? Hã? Mais do que eu? Você está bem fácil Roubou-me Roubou-me um golo malandro Fábio mesmo que não entraram Eu ia tocar aquele golo Nem ganhas Não ia entrar Oh burro Estava estava Acredita nisso Estava estava Então não estava Vai ao live Vai ao live Não enganas ninguém caralho Foda-se Guarda-compa-te Vai ao live Viver Onde é que estão para os gajos? Os gajos estão atrás de mim Estavam bem perto da bola Uau Eu estava para ir no outro lado do campo Boa mano Tu és muito bom Foda-se Não erras mas essa merda mais easy Combinamente Olha que é só das coisas que tu erras Que erras Não é É que é uma coisa infinita meu Uma infinita? Foda-se Falhas que é da merda que os gajos marcam sempre Onde falhas? Falhas Foda-se Foda-se Acredita nisso Olha quem fala O gajos que mais erra Bela merda Bela merda Bela merda Eu sem boost O que é que queres que eu... Eu pelo menos tinhas boost naquela merda Foda-se 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 Você sabe que eu gosto de jogar em equipa e não jogo só bem como você V2 é para uma razão chamar V2 E eu não jogo em equipa? Eu não jogo em equipa? Não. Joga só em hora. Pumba. Obrigado. Não tens de que. Não tens de que. Muito obrigado. Foda-se. Foda-se. Estou em partida. Já que disse que eu não sei jogar em equipa, não venhas comigo. Prontos. Foda-se. Boa Leonja. Já que disse que não sei jogar em equipa. Sou o gajo com menos toque na bola mas... Não sei jogar em equipa. Vou-te dizer. Não toquei uma vez na bola quase. O que é que vais dizer? Não toquei uma vez na bola. Tenho zero toques. Zero chutes. Exatamente. Então vê. Totalmente total. Totalmente total e... Não tem nada. Espera que ela estiver fora. Não se fala assim. Espera que é a silla fora. Não se fala assim. Mostra-me a anjo. Mostra-me a anjo. Tudo o que tu tens. Sabe? Ai que era puta desculpa alguns minutos O que essas rodas aqui? Claro Ah não, rodas. Essas bolas aqui Tu, que uma Fica com ela Por que que me tuas? Também tem uma Fica muito afacada, é que eu quero isso Se não quiser Oh, mas... A gente vai usar isso Eu vou descobrir a pouco O que eu vou dar a ver em esta? A Bini Puxa aqui Eu já vi, eu te vi É tipo dinossauro Fiquei a camufagem dinossauro O que é isso? Não Não É isto Que lindo Não Pô Que lindo Para fazer um cario Cario Que lindo Eu vou falar Eu quero queira Para mim Quem tem recustado Essa sapinha Agora recustado? É o meu primo aqui que abriu a puta numa casa Se eu sair da puta numa hectare pintada só isso Um pênis Foi um gajo leve Olha prontos Mais um cubo com o azia do Nightbot Rip sapinha Onde está? O gajo do chaval O gajo do chaval de carros O gajo do chaval O gajo do chaval de carros Não, não tinha Meu pai é mais valioso O que ele pegou ontem? Não pegou outra O que ele pegou ontem? O que ele pegou? O que ele pegou? O que ele pegou? O que é isso? Oi? Oi? Eu não vi nada Agora para a minha carinha de preocupado, Miguel Merda, se eu me quiser oferecer, eu não vou nada Não vá Vai ou é real Vai ou é real Foi um artigo que me deu Quando eu encantar o teu Isto não me dá nada Não me dá nada Não me dá nada Não me dá nada Mostra lá o que é E a panderesa que vai estar de bom, vai muito Vai, vai Acredita nisso Acredita nessa cena Heder.1 Heder.1 Deve ser Diz Miguel Foda-se Miguel Não quero ir Nada, simplesmente Não existe A panderesa que vai Foda-se Oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui A panderesa que fica Está lá na panderesa Olha, é 0.75 A minha panderesa É, é isso 0.75 Que merda É o que? É o que? Não 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 Um carro meio aqui então Um carro meio aqui então Quer um carro meio aqui? Meio aqui Meio aqui Meio aqui É isso Ele saiu uma cena que tu vais querer Ele saiu uma cena que tu vais querer Ele saiu uma cena que tu vais querer Peder botanico Alguma coisa que tu não tens Oh mas na minha chefe Vão duas a três quilos Não tens esta borda sem saber assim Ora esta roda que eu tenho Vão ver quanto é Duas a três quilos Este é branco Deixa-me ver uma arter Uma arter Normal Vem aqui Espera Vê 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 Se faz agora ela vai com gosto Não não Pega isto Dá-me os seus avançares todos Ah tá boeta gaj A partir de avançares de pirata E fantasma Não estou a perder Não estou a perder Mas eu sou o Mecânico É um Mecânico São as todos Estou a fazer Vai ver a loja Estou a fazer vai ver a loja Que f*** Estás a pensar que eu sou o Ken Estás a pensar que eu sou o Ken Estás a ver a dizer Não vale nada Não vale nada Não vale nada Retira o que disseste O que é que vale muito aí? Não vale nada Vai ver? É a meia! É a meia! O branco! Vai ver! Vê por ti! Ou é uma hora que é 0.3 O que é que vale? Eu vou ver 0.5 e não valeu nada Mas não se valeu Eu tinha mais a cara de preocupada Ah pois Onde é que anda essa bosta? É tão bom que eu nem engolho Então Como é que chama em inglês? É... É de qualquer coisa Ah e esta roda com a linha de 800 1800 paus Não sei Tenso Tenso Toda Mostrou o que era o fim Ah já encontrei Encontrei nada mas só para aqui Level Ah Lá Para mim não era assim Ah Lá A O branco é o quê? Como é que é que este merdavolo isto? Parotei qual? 0.33 a 0.66 o branco Dá-me aí um carrinho por aí, anda minha querida fada, mete um carro Opa, um carro Um carro por quê? Por um chapéu? 0.33 0.36 E então, o teu chapéu é 0.33 Isso nem certificado é É 0.33 Me interessa com esta perna é... O que era? O que era de graça? Espera, eu vou tentar arranjar um standart Um standart de banho de cena O que é que eu estou aqui? Olha, Modino, Modino, bem aqui é uma Oh, vai! Era que cena é tão divertido Ok, tudo bem Qual é o bot? Agora, pera aí Eu já me meto o que é? Um rexite? Um inventário de 6 keys Um inventário de 6 keys E se teu rexite é de 10 a 11 Teu rexite é de 10 a 11 Ei, acredita nisso Não é, não é Teu rexite é de 10 a 11 E pronto, e eu só tenho um rexite no inventário O resto é tudo de merda Tem 60 rodas? Tem 60 rodas? Tem 60 rodas, meu filho Vale quase todas me aqui 60 rodas 60 rodas 24 terras Ah, claro que não Mas tu queres ter Então Tem mais de 15 Só se vê Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Então, então Favos muito Tu quer nos mostraram Nem cabe em tudo Nem cabe em tudo Ah, não é a mim? Olha aqui Só as rodas Não é Isto não é nada ainda Isto não é nada ainda Oh, já encheu Já encheu Só ainda nem Ora, vou tirar Oh, eu tenho 3 rexas Eita Puta Puta que te pera Eu não vais conseguir nunca Eu, eu Tipo, tem 48 rodas aqui Ah, quase 6 tens Eu já enchei uma vez Eu já, eu já enchei uma vez Isso Ah, que puta Tem 49 rodas aqui E deixa aí E depois tem uma 32 Tem 40 a 9» 49 rodas coisas Eu sou isso aqui Eu sou isso aqui Tudo junto eu sou isto tudo junto Vai o mais tu Duas todas Bem A maior parte é uma black e é porque é certificada É uma Black钱 ...? Vai ver Vai ver Certificadas Certificadas Aham Vai ver Até tens de tinham Arrived Olha aí, eu estou aí, certificada. Não funciona. Ulterior. Ninguém quer isso. Pois, mas eu também não te ia dar. Se é para a minha coleção, não te vou dar. Mas eu não pedi nada. Então foda-se. Ninguém quer. Ninguém quer, mas eu quero. Olha aqui esta merda. Ninguém quer, mas eu quero. Sério, é uma merda. E falta nenhuma, não vale com nenhuma. Nem zero. E falta nada para trocar, que é diferente. Ah tá. Está sem peso. E falta é de rock e outra peça. Já consegue se trocar. Agora tem aqui um gajo a convidar-me. Vou entrar lá. Olha, eu consigo trocar. Não, mas eu sei. Mas tu tens uma pintada. Só dá para trocar as pintadas. Não é isso. Olha, eu carreguei num item. No meu segundo item. Conseguei descodificador. Foi um busto de vermelho. Eu consigo trocar. Basta apanhar três. Três coisas dessas. É para fazer story up. Depois se quiser isso pode vir um item. Mas não vais conseguir trocar na mesma. Oh, mas tem que ter cinco da mesma. Troca cinco da mesma qualidade para receber um item. Ah, não tenho mais a nova qualidade. Ok, já não soube que me convidam a fixe. Mas é só... É só esses itens. Uh, e eu vou morrer. Uh, meu frente é um lugar. O que eu vou morrer. Ah ha ha ha. Foi o gajo que tentou-se amar. Ah? Este gajo tentou-se amar um amigo meu. Este gajo está a dizer que vai-te suicidar se tu não é nada. E aí My friends Eu vou me suicidar Elfme 3 Elfme Eu prefiro o que eu disse É para a minha roda branca Eu sei Você tem alguma coisa aqui? Eu tenho uns skis Uns skis? Sim, só me mostrou isso Eu sei que ele não comprou Não está roubando as skis Eu venho já É rápido Tento escamar Tento escamar Tento escamar Foda-se Não vou dizer nada A meio da laiva tenta escamar O que? Sapinho, estás aí O gajo a meio da laiva tenta escamar Não vou dizer nada Duas skis A meio da laiva Não vou dizer nada Não vou dizer nada Espera O que? O que? O que? O que? O que? O que eu? O que o? Eu sei What? O que aconteceu? Também O que é? Eu sei O que é bonito Não quer, não quer Fica esse esquema, irmão Não quer, não quer Não quer, não quer A sopinha, mano Olha, esperem aí Oh, mano O gajo a tentar-me secamar Um sábio meu a tentar-me secamar Não, estás a ser muito xinga Para o meu gosto, mano Isto está, oh, Miguel Um gajo, um inscrito meu O gajo a pux e mais O gajo a droite O gajo a Shepherd Este é o meu O que é que a câmera faz? E ele está na live tu? Hum Vai lá Ai mano eu posso levar um strike Que eu falei naqueles suicídios daquele gás mano Foda-se Que eu ia sentar-se a camar E falaste outra vez? Foda-se eu já tinha falaste Foda-se Foda-se Um pouco a cagado Foda-se Foda-se Aca cá Aqui acaba Um pouco a---- Cerque este gás me chama patraisman Com este a lumbered man Este gás já está a saber que este gás não vai tem muita coisa Que eu já estou mesmo a ver É tipo, estes caras que eu não podes provavelmente querem roubar, estou-te a ver melhor O outro por acaso não andou, tentou-se que eu matei o meu amigo F*** A me da live outra vez mano, f*** Se o Rafa estivesse aqui foi Eu ia me rir tão, mano Tô que parê Ah, eu acho que eu não... uau Eu acho isso, uau WTF? Eu acho que eu... Mais de 40 anos... WTF? O que vai passar? Que... Que era a minha hiper rosinha Que era o meu roque? A minha.. Isso é uma coisa que todo mundo o meu roque Não vai passar em casa O meu roque ali não vai passar em casa É o meu roque ali É o meu roque ali Dá-me o teu inventário. Ora, vai lá Ivanjo. Esse cara disse, dá-me o teu inventário que eu depois dou-te 5kis. Eu vou cometer suicídio se não me deres nada. Foda-se, mano. Entra aqui. Tira-a, tira-a só. Seja uma tarde, não é tudo? Ya. Ah, você já vai com gosto mesmo. É só que não funcionou, só que é bom. Foda-se? Estás ali, mano. Seja esse camera, puxa-la para trás, tu vais ver o... O gajo fora, eu sei se... É um gajo... Este gajo é... Este aqui, pode... É um... É outro gajo que é de trás. Tá a andar lá, mas o gajo? É, vai lá pedir 3, manda-me pedido, já vou o queiro. Parece esse camera também. Vou lá aguentar, mas podes. Vai-te foder aos exóquias do carona. Acho que vai estar a apertar uma chamada de novo mesmo. Diz, eu gosto de pila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais um scammer. Oh anjo mais um scammer. Oh anjo. Mais um scammer. Tchau. Tchau, tchau. Olha, isso não é scammer, mas isso é scammer. ouro Oh, Miguel. Sim Oh mano vai para a live tu és triste tanto Vai para a live Miguel confia em mim Oh Miguel vai para a live Eu estou a ver Ah Estou a ver Oh mano oh Lucas vai para a minha live Oh é de rito Tá bom gajo tentar me scamar ao meio da live A roubar-me A roubar-te-a um item meu aqui Só que não consegue No Rocket, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou a tentar, eu vou, ele está a tentar amantadinho, ele está a tentar ainda, não vai conseguir. Está me chamado burro, agora eu vou tentar fazer o que é me das caixas agora. F***. F***, que f***, tirou o som, tirou o som, tirou o som, tirou o som, que isso é merda, é um gajo, não está nada, até os comentaram, coisas, é 720p. Ai ai, mais um. Ai ai, porquê que eu ainda me rio? F***, se tirou o som da live, Lucas, os cibers. Mano, eu não acredito nesta merda, p***, esquemas. Esquemas in live. Oh, mas não esquece, mas eu tenho-me se amado também, anjo. Ai, ai, f***. Tentar outra vez, eu não vou trocar nada com estes gajos, não trocas nada com isto, que isto não pode ser tudo duplicado, oh, caralho. Bora. Bora. Apá, hoje é sábado, hoje, caralho. Bora. Tanto faz? Não sei, eu gosto das coisas. Tanto faz, se eu quiser ver, eu que venha f***-se. Eu já fui a fazer, só que eu fui a fazer, só que eu fui a fazer, só que eu fui a fazer, eu não foi a fazer, eu já fui a fazer, eu já fui a fazer. Eu já fui a fazer, 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 eu já fui a fazer. Eu só me querem meter aí por causa da música, ai não. Tenho certeza, eles. Oh my god 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 Espera Já sabia Oh my god Send the link to the live there Send the link to the live and tell the people to see I have a guy trying to escape What is it man There is an idiot Who made a trade in the live And then I don't trade anything with this guy It can be duplicated Oh my god I am a scammer Oh my god You can't believe me You can go with him I don't accept anything Just to go I am a scammer 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 I already knew I am a scammer How did you handle this guy I am a scammer He did not miss anything I am a scammer I am a scammer This guy is a scammer He is a scammer But he cannot do He is an scammer I am a scammer I am a scammer And the game Compras o jogo e pôs um mês Então é 7 euros Uma pôs um mês Eu faço pôs de graça Faz pôs de graça Claro Olha para o meu Parece que tem pôs Vou ver que eu se queja Eu faço 15 dias de graça para na pele Quando acabar o meu 5 dias eu faço 5 Não, podes ficar Se quiseres Já não te fazes Olha o gajo que é virado ainda Ai puta que pera Eu ainda quero, manda-me 3 Ai puta que pera Quero queira Quero queira Minha Reaper Não é um gajo tipo não é Chegou Pedi o trade E pronto Vai Como toda a gente eu faço O gajo é inglês e holandês O gajo tipo manda o trade E eu pronto Como eu faço isso a toda a gente Pronto Fiz o gajo Abre uma exceção porque eu não queria Eu Oh anjo E depois eu hoje a tarde vou fazer um torneio de rocket Como sabes O vencedor ganha uma merda que eu também não sei o que Vou ver Um item Um item Oh Achas Não vale nada Nem vale a pena eras Tem que dar uma coisa Pelo menos uma aqui mano O vencedor ganha uma Ascends O vencedor ganha uma Ascends Diz anjo Você vai ter um B1? Não vai ter mais anjo Estou a saber da live quem quiser abrir E depois reinicia a live e mete o título Mas não vai ser a só show Ganha um item? É, o vencedor ganha um item Não sei qual é Não vai ter mais anjo É tipo uma foda Estes caras não tenta mano Estes caras não tenta Foda Ai Ai Foda Foda Vai com esse gajo Vai Tu queres 59? Estão prontos Ucd me muito a micro se fosse a ver Muito a micro se fosse a sister É a grande eco Ai que foda É para eu jogar bem Não, mas se quiseres que eu meto eu meto Tem que ir lá Se estiver tr Reporting Não se esqueça de deixar a gente Só para baixo Não, não se esqueça de deixar a gente Existe sua volta Vamos parar Fomos para você E aí Estamos estrangeira Ele já aceitou, já aceitou três Só aceitou, é só um cacete Já disse, eu disse a estrela, ok Como é que não entrou? Estava mesmo calculado este dump Não, não Eu ando a jogar por acaso, estou-me a voltar a viciar por acaso No Fortnite comeu-se de que voltei a jogar, estás a ver? E agora Entrei uma vez no jogo para brincadeira Comecei a gostar do jogo outra vez Mas quando vou voltar a jogar não sei porquê Já estou a ver, mas eu não quero deixar o Rocket Por isso que eu não vou E a mim Mas se eu gosto de jogar Rocket E gosto de jogar Fortnite, não sei qual é que eu jogo Eu prefiro Rocket que sou melhor Fortnite já joga um pênis Não faço-me aquilo Sou tipo igual a ti Sou tipo Sou tipo igual ao Miguel Vou kan ele Sobre fruto Eu vou acontecer O que time viu? O que time cai, é o suficiente O que time56 Eu toque o salão O que time eu estiver Um Magos Ah, está non? É isso que eles te chamam? Não Eu sou um menino Eu sou um novo, eu não tenho de seguir Fixo Não me engana, não te adianta Oh, eu não sei jogar por acaso Tipo, não, ontem fiz uns aqui Eu não sei como Mas eu não sei jogar Oh, eu sou tipo Eu não sei jogar Já que é muito melhor Já que é muito melhor do que eu Ele já que é melhor do que eu Eu já que é melhor do que eu não sei jogar Eu também sou um novo, eu não sei Eu também sou um novo, eu não sei Olha está o Lucas Lucas, ele vai me dar do que eu? Eu já te disse, eu sou um novo, eu não sei Eu sou um novo, eu sou um novo Eu sou um novo Está bem, eu sou um novo Eu meto o Black Knight Para fazer o combo perfeito É, bora Mas não é nesta conta Não é nesta conta, não existe outra conta, não é? Está fora de prazo Lucas Mas não te adianta mentir Não te adianta mentir, meu O gato, o outro está a dizer que tem uma conta com a skin mais rara do jogo Olha que fixe Ah tá, é impossível Não é Rekker Expert Não é Rekker Expert tem outra Estás a dizer que tem mas achas que tem outra conta Não, eu estava a jogar nela, eu conheço essa técnica É a minha volta a ver que é 4 A minha volta a ser 5 É a minha volta a ser 5 Ele tem outro PC5 É a minha vez que não mexeu assim Ele tem móvel, o PC dele tem móvel Aquele nó que é tijol, mano. Oh mano, olha que eu estou em lá, não te atrevas. Queres mesmo que eu vá? Vai passar muita vergonha, mano. Lucas, não digas quantas lindas é que eu tenho, se eu for saber. Eu vou refogar. Eu vou... Nem vale a pena entrar, eu não vou mesmo no gozo. Eu não sei jogar isso, senão eu vou chegar aí. Estar mais forte? Não. Eu só estou a ver o que é que esse puto vai falar. Estou aqui mesmo para isso. Foda-se, cala-te. Eu só vou Fortnite com... Ora, vamos Fortnite todos se o anjo quiser. Tu vai? Não, não. Olha o viste, anjo. O Miguel vai estar mal para o resto da vida. O Miguel vai estar mal para o resto da vida. Se tu quiseres ir Fortnite, vamos todos Fortnite. Não. Então não adianta. Esse puto também vai bezer da parte e com medo. Se não estás aqui, esse puto vai bezer. Já me deu muito e o caralho. Não. Mas fica a ver a live de Rocket se tu puderes. Estás mais forte. Hum? Só se o anjo quiser vamos trios. Arena. Esse puto vai bezer também na parte. Arena não. Então bora, mas que as esquadras? Ai o que mano? O puto tem o meu muto mano Estou acompanhando as puto mano Oh, vamos Vamos Sai eu Vamos ver os comentes Show e aguentarem Alright, please Temos três Convidos, convidão Boca vez ao já Vamos São as rodas da DLC Não dá para trocar Ai não dá para trocar aí São, é Compras o Dominos Que é um carro DLC E depois tu ganhas estas rodas automaticamente Ah, é? Ah, pode ir com ele se quiseres Ah, diz, mas diz Ok, vai Foda-se É um idioma Ah, é um idioma Ah, é um idioma Ah, é um idioma É um idioma Ah, é um idioma A partir de uma vez Eu vou forte Não dá para trocar Eu vou forte Eu vou forte O gajo que estava a trocar saiu... Queres trade? Manda ai o teu Niko. Já vou, este gajo está a pedir trade na live. Não mudes eu não. É um surfers. Convida um ninja. Então deve ser o seu ar. Você doeu. Também daste a cagar para mim e és meu primo. Eu não disse que estava a cagar para ti, mas este gajo está um. Agora estou chateado. Este gajo está na aranha para procurar lives da Valkyap para roubar Valkyap. Não é. Eu só tento mesmo roubar a mim. Só tenta. Eu só me tento. Porque consegui ir. Ninja Gamera. Convida tu ninja. O meu paciente está lá em baixo. Quase. O que foi? O meu Deus... J Ai, mano, não sei os gajos que quiseram, que não vão dar nada, que os gajos não têm nada para dar, mano, no resto. Olha, Anjo, eu apanhei um gajo, Anjo, que mais rico que o Cabindas. Ó o visto, Anjo, este gajo é mais rico do que o Cabindas, Anjo. Para a primeira vez apanhei um gajo que mais rico do que o Cabindas. Puta, que fio, fio da merda, mano, certificado o octano de cinza ainda por cima, para lá, ai, traco roxo, ai, padrão de cinza, eu quero, não, não quero. Ó, não é para mandar pedido, mas foda-se os gajos. Por que se queres ficar a mandar pedido em vez de cabida para o Rocket? O 7, mas olha que depois vou, quero. Não é nada, não é nada, minha p***. Trato aqui, burra. Fica assim, espera. Que, que? Fica aqui no Criativo, faz assim, corre. Cai. Para. É. Eu coloco uma merda. Eu coloco uma merda. O Miguel, eu pergunto a este gajo, queres algo e ele, quero, mas era suposto dizer o que querias, não, quer dizer, quero. Um carro, quer um carro, quer um carro, este. Qual? Qual? Quero um carro, como é que é boas de vinha a colocar requei este casqueiro? ae 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 o que é? pode ir ae E este? Eu acho que era o Twinser E este? Leva-o com todo gosto que eu tenho mais... ...e todo gosto que eu reforço desse puta que eu paro Leva-o com Deus! Fica com ele para o resto da tua vida Que volta esta merda! Fica! Muito obrigado! Olha para o meu Deus! Finalmente Fica com ele Olha para o meu Deus! Mas eu fui Fortnite Ele deve ser o meu nome Vá oh, quem está nesta live aqui, sim senhor, quem está aqui, olha, eu vou, eu vou acabar Puma, mais um cat-trade, plumba, agora convida, prontos Convida, YouTube Roderico 14, foda-se mano, quando eu vou acabar a live, esquece cat-trade, vá, convida, foda-se Convida-me Convida ao Roderico 14, queres falar de trade, não convida, eu não vou atingir Convida ao Roderico 14, foda-se mano, quando eu vou acabar a live, esquece que eu tenho 13 Convida ao Roderico 14, foda-se, esses caras são burros, com uma merda, mano, quantas vezes eu vou precisar de vos dizer não, mandem um pedido Meu, mandem a porra de me comer de barroca, porque é que eu não fui conseguir, puto What the fuck, mano, esquece de ficar-me a seguir O filme está a seguir, em vez de mandar pedido, mano Todo mundo não trabalha, foda-se, puta que parada Onde é que eu vou controlar este cara, mano? Onde eu vou controlar este cara, mano? Onde é que você está a subir? Onde é que eu vou controlar este cara, todo mundo não se esquecer, tem que acabar com o nome Agora foda-se, quem quer ter de mandar comigo para o Rocket, porque eu quero não me ficar a travar, foda-se, puta que pariu, vai ... ... e embora o que? ... já estamos sozinha em casa? ... e para onde é que tu vais? ... e para onde é que tu vais? ... e fazer o que? ... e fazer o que? ... e vamos fora, ponteiro ... guarda-o! ... guarda-o amanhado! ... cabrão! ... do caralho! ... ah putos mano! ... ficam-me a seguir mano! ... acho que eles não me dão um pedido ... tenho que ficar a fazer a maior parte ... caralho ... puta que pariu para a merda dos putos ... foda-se ... bora mais uma vez ... perder mais tempo! ... foda-se cá! ... vou-te aqui um bocado nem vou! ... puta que pariu! ... então foda-se vai! ... o que é que queres que te faça? ... queres que pare o tempo? ... foda-se caralho! ... deixa-me fazer as minhas cenas! ... puta que pariu vai! ... acho que queres para a trade e depois nada! ... ah mano vai para a puta que pariu! ... foda-se! ... ah mano não sei quem é que é mais autista! ... puta falta-se mano! ... ah mano eu vou bloquear estes putos todos mano! ... ah mano eu vou bloquear estes putos todos mano! ... ah mano eu vou bloquear estes putos todos mano! ... vá! ... vou bloquear estes live! ... Miguel! ... já vão! ... para começar é muito forte! ... vá! ...